Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o vídeo e bem-vindo a esse vídeo aqui e eu já tenho que fazer um monte de coisa já, eu tenho que cortar o cabelo, ter que levar um negócio ali em cima ali, então assiste o vídeo aí que hoje tem bastante coisa e você assistiu né, eu já lancei as minhas músicas, já tem duas no canal, olha só duas no canal e deixa o like lá, assiste, ouve inteiro aí pra você ver que a música não é repetitiva, pode ver, tá tudo lá na batidinha certinho assim, eu faço variações legais e deixa o like lá que ajuda bastante Na moral mano, aqui tem um povo que grita Parece que tem um trombone na boca Então galera, eu já tenho que levar isso aqui, lá em cima na casa da avó da Nathalie Agora cortou o cabelo, vamos lá, desceu tudo e saiu Misericórdia Aí galera, eu tava saindo aqui pra comprar a ração do cachorro Parece que meu notebook deu tela azul mano Eu saí e tava com tela azul, daí eu, aí ó, vamos ver Deu sair Na esperança de, né, ficar de boa Eu desliguei ele antes de ir pra subir Pelo menos eu tenho um desse que toque, por favor, né Acabei de ressuscitar ele Tentando aqui Ai, meu Deus do céu E aí galera, eu vou ter que dar uma parada mesmo de postar músicas Tá até feliz cara, nossa eu tinha voltado a editar músicas, fazer músicas, essas coisas Mas o notebook deu pau mesmo Não quer sair mais daquele negócio Agora não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que parar Até arrumar um notebook mais simples aí e voltar a fazer Mas eu vou voltar o vídeo, eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo Vou ter que dar um jeito agora Deixa o like aí, compartilha pros seus amigos aí o vídeo aí, o meu canal Que ajuda pra caramba E eu vou trocar as músicas por algumas gameplays, tá Porque agora tem que parar mesmo O celular não faz música igual, com a mesma qualidade que o computador O computador faz em WAV Que é a melhor qualidade, no caso Daí eu vou dar uma paradinha Amanhã os vlogs vão voltar mais animados de novo, tá Beleza Tchau Tchau Obrigado.